Olá, pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu venho aqui trazer informações sobre o terminal rodoviário de autos. Por que não está funcionando? O que acontece é que uma obra de tamanha importância para a população altoense não entra em funcionamento para garantir esse atendimento aos populares que se deslocam para vários municípios e que têm que pegar ônibus no meio da rua, nas praças, correndo, inclusive, riscos, podendo ter uma rodoviária, está aqui a obra feita e que, infelizmente, não atende a população. Bom, pessoal, esse aqui é o terminal rodoviário do município de autos, ou pelo menos deveria ser o terminal rodoviário do município de autos. Ele foi implementado há dois dias das eleições, feita a sua inauguração, custou cerca de R$ 1,3 milhão em recursos do governo federal e uma parcela pequena da Prefeitura Municipal de Autos nas gestões do PT. na gestão anterior, de 2013 a 2020. E ela está interditada pela Codevasf, que é a responsável pela liberação da maior parte dos recursos destinados à construção dessa obra, que é importante para o município de autos, mas que, infelizmente, não está em funcionamento exatamente em razão dessa interdição. A Codevasf identificou uma série de problemas na construção, como, por exemplo, essas colunas deveriam ter uma altura maior e foram feitas a menor, exatamente como objetivo, na época, pela administração da época, supostamente para economizar recursos públicos ou então para dar uma outra finalidade ao dinheiro das colunas. O acabamento também foi considerado de péssima qualidade. Os meio-fios, que são aqui, chamam também de gelo baiano, olha só, nunca andou nem ônibus aqui e eles estão completamente quebrados, completamente danificados dessa forma aí que você está vendo. A Codevasf, a auditoria, verificou que esses meio-fios deveriam ter uma largura maior e foram feitas também pequenas, não se sabe com que objetivo. Mas aqui está a fachada do terminal rodoviário, que leva o nome do pai da ex-prefeita municipal, que é o senhor César Augusto Leal Pinheiro. A ex-prefeita não sabe nem o nome do próprio pai, escreveu ali errado, né? César Leal, o nome do César é com Z, César com Z. O terminal rodoviário inaugurado há dois dias das eleições, até hoje não funciona. E leva o nome do pai da prefeita da época, que é a senhora Patrícia Leal. Aí está a portão. Uma obra cheia de falhas e que foi interditada pela Codevasf. Pois é, pessoal, daí quando você vir algum tipo de matéria na imprensa de Teresina tratando sobre esse terminal rodoviário aqui de Autos, ou mesmo as pessoas que participaram da gestão anterior, anunciando essa obra, lembre-se da interdição. Lembre-se de que a Codevasf interditou essa obra e que ela não pode ser colocada em funcionamento exatamente por conta de irregularidades. E além das irregularidades que nós já mencionamos nesse vídeo, tem uma outra que é ainda mais grave. O terreno em que foi construída a rodoviária, esse terreno está subjúdice. Existe uma disputa judicial entre a Prefeitura Municipal e os proprietários antigos, que são o senhor Manuel Moraes e a dona Tunica, exatamente porque a Prefeitura, em gestões passadas, teria adquirido o terreno, mas não teria repassado os valores totais do contrato. Então, eles ingressaram judicialmente e a então prefeita, quando construiu, já sabia que estava subjúdice. Mas, mesmo assim, preferiu fazer num terreno que é motivo de disputa judicial. Há muitos problemas para que essa rodoviária entre em funcionamento. Esperemos que eles sejam resolvidos e que a população finalmente possa ter acesso a uma obra de tamanha importância. A população de autos, tá?